Vamos lá para o Rio de Janeiro mais uma vez ao vivo, o Rodrigo Viga com a gente, falando agora sobre a vacina contra a Covid desenvolvida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que pode ser testada em humanos ainda neste ano, Viga. Essa é a expectativa, a gente fica sempre torcendo, fazendo Viga para que dê tudo certo, né? Os testes da UFRJ-VAC, como está sendo batizado essa vacina desenvolvida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, os testes já começaram a ser feitos com animais e até o final do ano a UFRJ pretende solicitar, demandar a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorização para testes em humanos. Em tudo dando certo, viu, Adriana? A expectativa é que a UFRJ-VAC, que é um projeto envolvido com um instituto de hospitais privados, com a própria COPE UFRJ-INCA e a USP, a Universidade de São Paulo, a expectativa é que ela esteja disponível para o Plano Nacional de Imunização já no ano de 2022. Essa é uma vacina que usa a mesma tecnologia parecida ou muito semelhante a vacinas de hepatite B e HPV. Ficamos na Figa fazendo torcida para que seja mais uma vacina que venha a ser disponibilizada para o enfrentamento à pandemia de Covid-19 no ano de 2022. Lembrando que a própria Fundação Oswaldo Cruz pretende, no ano que vem, disponibilizar ao PNI 180 bilhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca contra a Covid, viu, Adriana? Com certeza, toda a nossa torcida pela vacina, pelo sucesso dos testes. Mudando de assunto, Viga, um outro assunto, mais uma médica falsa presa aí no Rio de Janeiro. Tipo de crime bem grave, hein? É, exatamente. Ela foi denunciada pela médica verdadeira. Essa falsa médica estava cumprindo o plantão, atuava numa unidade em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, que também é voltada para tratamento infantil, para tratamento de crianças. A médica lesada disse que o CRM dela estava sendo utilizada por essa falsa médica, que foi presa em flagrante no momento do plantão que dava nessa unidade privada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Adriana, ouvinte e internautas da Jovem Pan, segundo relatos de outros funcionários, essa falsa médica, que usava o CRM de terceiros, né? Ela era responsável por pelo menos duas unidades, né? Dois leitos de UTI desse hospital privado, desse hospital particular, tem sido frequente aqui no Rio de Janeiro. Isso já é o terceiro ou quarto caso de falso médico atuando na rede de saúde pública ou privada do Rio de Janeiro. Para fechar, minha cara Adriana, eu conversei nas últimas horas com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. A gente vai trazer essa informação ao longo da nossa programação, foram vários temas, vários assuntos, mas você lembra com certeza daquela tragédia provocada por um rompimento de barragem em Mariana, em Minas Gerais, né Adriana? Então, nos próximos meses, segundo o Romeu Zema, deve ser selado, deve ser firmado um acordo de reparo às vítimas e também de reparo ambiental, bilionário, de 100 bilhões com B de bola de reais, para serem pagos ao longo de cinco anos. Isso vai ser destinado parte para a União, até 20 bilhões, parte para o Espírito Santo, que também foi atingido, 20 bilhões, e Minas Gerais ficaria com 60 bilhões de reais. Uma notícia que a gente vai destrinchar ao longo da programação da Jovem Pan, viu Adriana? Obrigado.